Olá a todos do canal. Um abençoado dia sob a intercessão de São Clemente Maria Rufipauá, o santo do dia 15 de março. O santo do dia 15 de março foi um homem que contribuiu para o aparecimento de diversos asilos e conventos, sinais materiais da força do Evangelho. Vamos conhecer a história e a oração de São Clemente Maria Rufipauá? São Clemente Maria Rufipauá é o santo do dia 15 de março. Ele nasceu no dia 26 de dezembro do ano de 1751 em Tazavís, na República Tcheca, dentro de uma família bastante simples, sendo seu nome de batismo João. Seu pai era açougueiro e a família muito pobre, o que fez com que, enquanto criança, ele não frequentasse muito a escola. Quando seu pai morreu, ele começou a trabalhar como servente no mosteiro dos Premonstratenses de Burra. Lá, ele desempenhou o ofício de padeiro. Órfão de pai, o santo foi educado por sua mãe, uma mulher piedosa que sempre lhe dizia para procurar andar sempre pelos caminhos que eram agradáveis a Deus. Durante alguns anos, João viveu como eremita e foi neste período que mudou seu nome para Clemente, sendo hoje conhecido como São Clemente Maria Rufipauá. Quando voltou a Viena, graças à generosidade de três ricas e piedosas senhoras, ele pôde estudar em uma universidade. No ano de 1784, o santo do dia de hoje viajou para Roma, junto de um amigo e também estudante, Tadeu. Os peregrinos acabaram parando entre os Redentoristas, recentemente estabelecidos em São Julião, no Monte Esquilino. Lá, acabaram sendo recebidos como candidatos. Depois de passarem por um noviciado breve, ambos fizeram a profissão e foram ordenados padres em Alatre, junto com o padre Tadeu, então São Clemente, foi para Viena, local onde quis estabelecer a congregação. Foi nessa cidade que o santo do dia se estabeleceu até a morte, em 15 de março de 1820, tendo sido capelão do convento e também da igreja das Ursulinas. São Clemente teve grande influência em toda a cidade. Ele foi responsável para aconselhar e encorajar alguns líderes do novo movimento romântico e também a outros que trabalhavam para a renovação católica nos países cujo idioma era o alemão. São Clemente Maria Hofpauá, rugai por nós. Oração. Faça sua oração para o santo do dia, voltando suas preces para São Clemente Maria Hofpauá, com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Bom Deus do céu, escolheste São Clemente como missionário do reino de Deus, e através do serviço aos pobres e abandonados, ele consagrou sua vida a Jesus Cristo. Concedem-nos a perseverança necessária para o trabalho de evangelização e dai-nos um coração caridoso para que imitemos em nosso cotidiano as ações de São Clemente. Por Cristo nosso Senhor. Amém.